Música Fala Pagana Beleza Ouve aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um videozinho, oi ovelinha Que meu, vocês vão amar, 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 amar Bom galerinha, antes de começar o vídeo eu queria avisar vocês que hoje vamos ter mais alguns vídeos no canal Então fiquem ligados, vamos ter série nova às 4 horas da tarde aqui junto com o Poki e com o Luiz Então meu, você não pode perder, então vem aqui às 4 horas conferir, beleza? E bom galerinha, outra coisa que eu queria falar pra vocês é que aí embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? E também tem a nossa loja do canal, então se você quer comprar alguma camisa do canal, só passar na loja e comprar Demorou, 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 demorou E também galera, pode deixar seu like já meu, porque é muito importante Tem muita gente esquecendo de avaliar o vídeo com seu like, seu favorito meu Já arrebenta desde já, porque é muito importante, beleza, beleza, beleza? Bom, vamos lá, o comando de hoje galera, não é um command block, não é um mod, não é nada, velho, não é nada Ele simplesmente, ele simplesmente vai te dar muitos corações de vida, velho Olha isso daqui, deixa eu pôr game mode 0 Aí você vai pôr este comando aqui, que eu vou deixar aí na descrição galera Aí na descrição, e... Uou! 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 Olha o tanto de vida que eu tenho Olha o tanto de vida que eu tenho Meu Deus! Mano do céu, velho Velho, velho, velho Olha o tanto de vida que eu estou tendo, velho Olha isso, eu posso tipo assim, mano Ser atacado por um exército de creeper Posso ser atacado por um exército de esqueleto Que eu não vou morrer, mano Olha o que eu vou fazer agora, mano Eu vou subir até o infinito, deixa eu ler Ao infinito Mano, eu vou subir, mano Muito, 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 ó Eu vou subir até o... Até onde que eu canso... Até eu canso Cansei já, tá ligado? Cara é gordo até no Minecraft Aí vamos lá, vamos subir muito, muito, muito Uma altura que, mano Eu ia ser espatifado no chão Nossa, ia ser espatifado no chão Sobe, 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 sobe Beleza, eu não estou nem vendo mais o negócio Não estou nem vendo mais o negócio Vamos pôr um game mode 0 Vamos ver se eu vou morrer Vamos ver se eu vou morrer Mano Mano, eu perdi uma barrinha de... De vida Eu perdi uma fucking barrinha de vida Ah, mano Na moral, velho Na moral Na moralzinha Que coisa OP, cara Que coisa OP Sério Que coisa OP Bom Eu espero então que vocês tenham gostado, mano Você pode fazer tudo com isso daqui, mano Você pode enfrentar o Ender Dragon sem... Sem armadura, eu acho, velho De tanto de... Você tem tipo 500 de vida, tá ligado? E 250 corações Então, velho Meu Deus, mano Ô, muito coração Eu acho que tinha mais... Não, mais de mil não Que mil é muita coisa, mano Mas, mano Tinha muito coração Muita vida Muita vida Então, meu Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele likezão maroto aí embaixo E aquele favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, já sabe Mano, passa lá Que é nóis Também tem a nossa lojinha no canal E hoje vamos ter mais alguns vídeos aí no canal Demorou, galera? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Eu espero que vocês tenham gostado E é isso aí 4 horas Série nova Um beijo Um abraço E tchau